Olha isso galera, eu entrei no Fortnite, já teve um clipe aí, um vídeo pra assistir, e do nada eu comecei aqui, eu tava subindo bolinha porque eu queria ver ele Mano, olha que doido vei E a nova temporada galera Galera, tá louco Eu vou seguir o agente Jonas Ele tá fechando as coisas, ué Acho que ele tá revivendo o ponto zero Galera do céu, olha que doido, olha que doido Mano, é muita loucura, eu tinha que gravar isso pra vocês Olha, dá pra gravar, dá pra dançar Ué, por que que eu fiz isso aqui? Eu virei uma borboleta, então Não Olha isso, eu virei uma borboleta Parece que só fez, preciso que sejam meus olhos e os fios, e braços e pernas Tá Você vai ter que fechar aqueles portais Acha que consegue? Consegue? Consegue Claro que sim Vamos lá Portal à frente Aqui 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 Vamos lá Vamos lá Agora ele O que é bonito? É Um bom trabalho A gente vai precisar de mais tempo Continue Entendido Veja mais tempo E o galera Vai achar muito legal a nova temporada Porque sabe? Essa temporada parece Falar Olha Olha Ele tem mais Ele tem mais Ele tem mais Que loucura E olha Mano Que loucura Vej Olhe quem você é Essa é uma planta Vini vai mano, que loucura, olha o ponto zero ali 600.0 tá, leva boa, ninja mano, que maneiro, velho eu até que uso o lobo, não, eu não até que uso o lobo alternativas estão se despedaçando, temos que continuar eu cheguei perto dos lobos porque, sei lá, eu vixi eu também, na verdade essas eu acho que são todas as skins do passe eu acho vai foi mano, que loucura velho, você é louco e você vai perder sua skin suas skins não, né não vou não só falta mais um aguenta aqui sim, vou juntar, boa só essa aqui, né olha como que tá meu deeeeeez é e pronto era só galinha eu tô chupando as galinhas, mano, olha esse pebre oh, cadê a borboleta? aqui ó tá aqui ó tá 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 será que eu tenho que matar as galinhas? não, não vou fazer ele deve estar se questionando não precisa fazer isso oh, isso aqui não é uma vez ao vivo não né tô participando duas vezes ao vivo não mas eu ia fazer uma live né live? não é eu galera, se você não sabe olha pra trás, pros lados pra minha olha tá surgindo ah vai nascer na minha e até o ponto zero velho que loucura não olha isso mano que loucura sério eu vou falar isso umas quatrocentas vezes aí a gente vai girando vai seguir nesse não ai caramba eu vou subir até o topo eu vou lá uuuuh olha o ponto zero mano ele vai explodir olha um embananado não, não é, é o outro cara não não teremos outra chance você precisa ser lá no ponto zero e sobrecarregar o dispositivo sobrecarregar o dispositivo? eu ficaria preso no loop nós dois temos que lutar pra voltar não importa o que aconteça não que insista vou encontrar você e você vai me contar tudo você tem a minha palavra lá vamos nós é né só desde o outro lado uuuuh 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 eu acho que isso aqui foi parte do evento né eu vi mano é muito louco véi cê é louco passos de batalha tempurada 6 ai o que que é isso ai o que que é isso que nos motiva a adaptar a partir em busca de aventuras eu sou um arco é é mas eu marco a diferença a nunca desistir nunca mano eu vou pular galera neymar júnior uuuu que da hora pera pera aí olha o skin olha o skin primeiro depois a gente olha o passe mano deixa eu entrar pera aí pera aí pera aí não liga eu quero ver uma coisa cê tem que esperar isso pera assim da vassoura eu quero ver gente galera o que que tem no patamar assim pera aí olha esse aqui e aí o cara cocô que mano eu vou fazer um vídeo com esse aqui eu jurei eu vou fazer um vídeo com a gente vai ver a loja também olha eu tenho que ver essa picareta mano eu sempre quis ter uma picareta tipo assim tá ligado desse estilo assim tá mano é sempre quis ter picareta nesse estilo assim ó ó sempre quis ter véi mano é muito da hora essa aqui ainda é grátis cê é louco mano esse aqui caraca coisa grátis desse passe é mó da hora fi ela tava antes depois a gente também vai ver as missões e pronto para ligar uma eu não gostei dela eu não gostei dela ela é muito velha você nunca vai gravar um vídeo com ela mano eu desbloqueei em quarenta e três e aí 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 i e aí e aí Mano, tá vinte e dois minutos, por que tá vinte e dois minutos? Peraí, tem como criar itens agora? Que louco! Para! Para! Mano, o Gui é muito chato, galera. O Gui é muito chato, galera. O Gui é muito chato. Sempre nos meus vídeos ele fica chato. É, Gui. O Gui é muito chato. Ô, Gui, olha a partida, mano. Você tá com uma R. O Gui é muito burro. Provavelmente alguma pessoa que não tem paz. Ou, por favor, vai estar aqui. Não, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. O Gui é muito chato. É, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Olha a graça da bagulha de ação! Como que eu faço mais? Duas eu já fiz! Eu vou confundir demais, eu vou confundir demais! Ué, mano! Quanto é muito bom! É um parque agradável! É, vamos acompanhar. Galera, eu indico que vocês fazerem no começo da temporada, eu indico que vocês fazerem pelo primeiro exercício direito. Será que mudou uma coisa no restaurante? Espero que os psicopatas aí deixem eu, pelo menos, pousar, né? Que... velho... Eu não consegui pousar. Sano, mano. Não tem ideia não do jogo. Olha, eu consegui fazer uma escopeta, velho. A Pambi voltou pro jogo. A Pambi voltou pro jogo. Olha, a Pambi voltou pro jogo. 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 Mano, eu quero mais! Vèi! como acha que ele ficar vindo assim mano pra ir voltar mano velho olha a vida e o tio de lá mudou também um pouco mano mudaram muito bem não tá ela não tá mudando outro céu ô mamãe não é não é não é não é não é eu não é não é não é se hantar de si pois vai não a mochim de moch Uma luz Mamãe, não sei o que foi que eu faço com o coração novo Sabe, galera, pegou muita coisa, mamãe E o vento mudou pra caramba Eu vou pegar tudo de novo O que tem, galera? Ah, não sei se eu vou contar melhor, essa aqui ou essa aqui? Mas agora eu vou passar com essa aqui, porque com essa aqui? Ai, gente, tem aqui que não dá pra... Ah, tá ligado Então eu vou levar essa aqui mesmo, que dá pra fazer a rampa também Ó Sim, porque... Você me dá pedra aqui Vai daí, o carvão não, eu acho Solta Aperta o quadrado Assim, né? Não, 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 não Não, 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 não Será que os carros não ganham a gente? Vai, 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 vai Ah, que é quando você não vai? Não, não Então eu vou levar essa aí Eu vou levar essa aí Eu vou levar essa aí Uma Uma Ah, tem muito ruim. Ah, tá muito ruim. Ah, fica feio. Eu acho que eu devo dar 54. Ou 53. Ó, o drop tem 2 drops. Esse aqui é o mais próximo. 100 metros. Peraí, eu vou pegar ele lá. Mano, eu nunca achei mais bote no jogo. Mano, eu vou pegar outro caminho que é mais difícil. Mano, eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Eu vou tentar pegar ele de costas. Não, eu vou pegar. Eu vou pegar o meio. Não, eu vou pegar o meio. Eu vou pegar o tempo inteiro. Eu não queira. Eu vou pegar o cara aqui. Cora! 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 É aquecimento! Ah! Cora! Cora! Não, não, não. A gente... Wow! A gente, a gente ama o Boc mode. A gente sabe o que vocês estão aqui, Axie. O que é isso? Oi, a gente caiu com um carapão, hein? Porque a tia se torna e restou? É, sem controle, sem cipartismo. Ué, eu tenho que achar todos os anos para ser novo. Então, eu vou por para casa. Bobeira, seta de sacagem, sacagem, seta de bobeira, bobeira, seta de bobeira. Eu tô de bobeira? O João tá de bobeira. O João tá de bobeira, seta de bobeira, seta de bobeira, seta de bobeira, seta de bobeira.